Fala galera do Hotel Massafera! Oi, eu sou a Fiorella e hoje eu vou mostrar pra vocês como é que é minha make básica pro dia a dia De repente você ir pra jantar, uma coisa mais light com os amigos, tomar um drink, ir ao cinema Uma coisa meio dia, meio noite e uma das únicas makes que eu sei fazer em mim mesma Então, primeiro de tudo eu gosto de hidratar bastante a minha pele Quando eu acordo de manhã ou antes de fazer uma make Então eu passo um serum, esse daqui é bem oleosinho Aqui embaixo dos olhos E passo um hidratante no rosto Eu gosto de fazer minha maquiagem com o cabelo preso Porque eu acho que ajuda se não suja o cabelo e você consegue chegar em todos os cantinhos Começo assim Vou fazendo uma massagenzinha Hidratando bem a pele Hidratando a boca, que eu sou completamente fissurada por qualquer hidratante labial E nesse momento da make eu passo bastante Porque depois eu vou tirar todos os excessos Eu não sou muito de base Eu gosto de usar base quando é um evento mais importante Uma coisa que a pele tem que estar realmente intacta Mas quando eu uso, eu uso essa daqui Da Charlotte Tilbury E ela é super fininha, uma das mais finas que tem É assim, ó Eu faço assim Mais nessa parte de baixo Da pele Eu gosto muito de usar a minha mão E os meus dedos Pra me maquiar Pra dar essa primeira passada E depois eu uso o pincel E sempre, gente, vocês não podem esquecer de espalhar Pra orelha E pro pescoço Porque é muito feio quando a make não vai até o final E fica uma cor aqui, outra cor aqui Eu gosto de até, às vezes até pegar um pouquinho no cabelo Porque tem que pintar o couro cabeludo também Corretivo Eu uso esse corretivo da Laura Mercier Eu acho que tem pelo menos uns 10 anos Esse daqui é meu Fiel escudeiro Eu tenho uma cicatriz aqui, ó Vocês estão vendo? É uma cicatriz Eu atravessei uma porta de vidro quando eu tinha 6 anos Sim, eu rasguei o rosto inteiro Quase morri Porque a cicatriz Como eu falo? Rasgo Veio daqui Até aqui embaixo Eu dou uma espalhadinha assim Ah, mas então Eu tô falando da cicatriz E eu gosto dela Eu não faço a menor questão de esconder ela Eu só passo Tudo que eu passaria aqui nesse lugar naturalmente E ela fica um pouco vermelhinha assim no verão Porque eu pego mais sol Apesar de passar sempre protetor Esse daqui é o corretivo líquido bem fininho Que eu tô um pouco apaixonada Então eu vou nessas E ele é bom porque ele já tem essa esponjinha que você passa e espalha Eu gosto de passar sempre aqui no cantinho da boca Porque tudo que você apaga O que tá do lado aparece mais, né? Então se você passar assim no cantinho da boca Pra tirar esse vermelhinho Que sempre tem A sua boca fica mais bonita Aqui no nariz também Já passei na mão de muito maquiador fera De muita gente boa E cada um eu fico observando E aprendendo um truque E enfim Depois fazendo em mim Mas sou péssima pra fazer nas minhas amigas Ou em qualquer pessoa que me peça Não é por mal, mas sou mesmo Não sei fazer Pescoço pra ficar tudo da mesma cor E aí depois eu pego esse pó finalizador Então eu pego esse mesmo pincel E tiro o brilho E dou essa... Essa selada na make Só nos lugares que interessa Onde eu não quero que tenha brilho Que é nessa zona T Porque eu gosto da make Ter um glow Mas o glow No lugar certo Sobrancelhas Vamos lá Eu já tive todos os tipos de sobrancelhas possíveis Imaginários Sim Já fui a louca da sobrancelha Com a sobrancelha aqui Fina, arqueada, reta Fazendo pouco nana E agora eu resolvi que eu não faço mais a minha sobrancelha Eu acho que é mais legal Esse daqui é um Rimeuzinho Translúcido Que tem fixação 24 horas Então eu pintei a minha sobrancelha E eu não gosto de pintar ela também Eu gosto dela dessa cor natural Que é a cor do meu cabelo E... Só dessa penteada pra cima Blush Vamos ao blush Tá Tô viciada em blush rosa Debaixo do olho Porque eu acho que faz o olho ficar mais azul E segundo Carlinha Biriba É... Você fica com uma cara de 17 pra 18 Hum... A gente gosta disso Então eu venho aqui Ele é bem rosadinho, ó Bem baby E passo Bem aqui debaixo do olho E as vezes eu também gosto de usar Eu tenho um batomzinho líquido Que eu também gosto de usar ele Se eu não tiver com esse blush Bom, então Essa make bem aqui assim Ela vai até um pouquinho mais alta Pra olheira Porque ela dá uma carinha de Hum... Muito fresh Muito shoffin E faço o resto com esse daqui Que tem essas quatro cores Que também é um que eu uso Há 600 anos E... Ele é um terracota Ele vai dar um bronzezinho E eu uso ele pra fazer todo o contorno Então eu faço assim Tiro o excesso Começo A fazer Nessa parte de baixo Eu dou uma levadinha assim pra cima É uma make rápida Hoje eu tô demorando um pouco mais Porque eu tô explicando pra vocês Todo o passo a passo Mas uma vez que vocês pegarem ela Nós vamos fazer em cinco minutos Em cima que é onde a gente pega só um Então dá uma cara bem natural Um pouquinho aqui do truque E... Eu uso esse mesmo pincel Essa mesma... Esse mesmo blush Mas essa partinha de cima aqui Pra fazer de sombra Que eu adoro E daí eu pego só ele aqui na pontinha Tiro o excesso Eu faço assim Este daqui O mesmo rosinha de antes Eu gosto de passar ele Bem aqui em cima no nariz Pra dar uma cara De narizinho Tô quase pronta, hein? Ó Com o Rodex Vamos lá Gente, uma vez Fazendo isso pequena Tentei Roubei o da minha mãe E não é que eu peguei Essa bolinha daqui do olho Eu não sei como Eu não fiquei traumatizada E nunca quis chegar perto De um Corvex Mas a verdade é que Não tem como a gente viver Sem Corvex Eu adoro sair assim A minha maquiagem Pra mais dia a dia Assim, se eu vou Sei lá Resolver coisa aqui Andar a pé Almoçar com uma amiga Eu acabaria Com ela por aqui Sem rímel Sem nada Só com Corvex Porque eu acho Que fica super fresh E... Ah, claro Finalizaria com o meu Com o meu iluminador Que eu vou passar Pra vocês Verem como é que vai ficar Passaria só um negocinho Aqui na boca também Que eu vou mostrar pra vocês E depois então Eu vou continuar A make Juntar Assim Eu acabaria por aqui Passando isso daqui Na boca Ele é tão natural Que eu faço assim Esse daqui que eu uso De blush às vezes também Depois Eu só faço isso Aí Continuaria Pra ir jantar Pra ir tomar um drink Pra ir pra algum lugar Passaria um rímel Eu gosto de usar rímel Marrom E Preto Porque eu sou loira Então é Silvio Jorge Que me ensinou isso É marrom embaixo E preto em cima Então E eu gosto de pegar Bem Lá de baixo Da raiz Olha Olha a diferença De um olho pro outro E meu é vida Eu também não gosto Eu também não gosto muito De usar Cílio postiço Não Eu prefiro Quando eu quero Estar com o cílio maior Colocar Aquele Do nos 15 dias E ela coloca O pelo cinza Que é mara Eu sou loira E eu não gosto De acordar assim Com 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 cílio preto Entendeu? Porque parece que eu tô acordando Maquiada E eu não gosto De tá parecendo que eu tô maquiada sempre Assim Ou então Esse aqui é bem fininho De marrom embaixo E aí Eu também gosto De passar Um lápis Pra de noite Fazer um contorninho Na boca Bem natural Esse aqui é um tom Bem marronzinho Assim Natural Batidinha Passo mais um carmex O gloss O outro truque Do meu iluminador É esse daqui Que eu amo E dá uma Né? Cabelo Solta o meu cabelo Eu sou louca Pra essa escova Um fio sem Meu cabelo é muito liso É muito fino E ela me dá Muito Volume Brilho É Abaixo os friozinhos E Enfim É muito mara Tô pronta Um beijo Eu espero que vocês tenham Adorado as minhas dicas E que usem Muito por aí Fiquem cada vez mais Lindas Meninas Beijo Ah Eu ia mostrar a pandinha Olha quem tá aqui comigo Bye Tchau